Hoje eu quero falar com vocês sobre um pouco de lore, pessoal. Esse é mais um daqueles vídeos bem completos e que não tem data de inspiração, tá ligado? Vai ajudar tanto os novos da franquia como, eu acredito, que também os mais antigos. Hoje nós vamos falar sobre os misteriosos sábios. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, um canal com foco em Assassin's Creed e que procura todos os dias trazer mais e mais informações sobre essa franquia que a gente tanto ama, né? Como vocês estão hoje? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos! Como falei no início, hoje nós vamos abordar os sábios, ou os sages, né, no original e tal. Quem são essas pessoas misteriosas dentro da franquia Assassin's Creed? Por que elas existem? Quais já foram apresentados pra gente? Tudo isso e muito mais você vai saber hoje aqui. Quando eu digo que esse vídeo talvez ajude, né, e agrade até os mais velhos, é porque recentemente nós recebemos novas informações quentíssimas do mais renomado diretor narrativo da franquia, explicando como os sábios funcionam e meio que quebrou muito do que a gente acreditava. Por isso, né, eu digo que vai ajudar. Galera, o conteúdo está todo segmentado. Caso você queira pular pra partes específicas, fique à vontade. Os atalhos, eles estão na descrição. Todavia, eu encorajo você a ver o conteúdo todo, porque está bem legal e bem informativo, beleza? Não se esqueça que três mídias de Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition o canal está sorteando e você pode levar, tá? Caso não esteja participando desse sorteio, veja o link no comentário fixado também. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, e eu quero ver todo mundo lá trocando ideia comigo, beleza? Segue nós! Bom, pessoal, acho que antes mesmo da gente falar sobre os sábios, é importante que a gente fale rapidamente aí sobre o cara por trás deles. Aquele que deu início a isso tudo, né? O precursor, o Izo, de nome Aita. Pra quem não tá ligado, o Aita foi aí um cientista na era Izo. Um dos mais incríveis da sua civilização. Ele realmente foi um cara muito importante. Sabe aquele observatório que a gente vê em Assassin's Creed 4? Ele quem desenvolveu. E seu prestígio, seu conhecimento, né? O fez estar entre os mais importantes Isos. Aita foi um dos supervisores da peça do Éden. Pra você ter uma ideia, das, né? Peças do Éden. Pensa no status do cara. Fora tudo isso, Aita era o marido de outra Izo bem conhecida na franquia. A Juno. Como alguns já sabem, os Isos estavam aí com seus dias contados. Uma grande catástrofe estava pra acontecer. E Aita ajudou sua esposa Juno, a Minerva e o Júpiter a encontrar soluções pra evitar esse final terrível. Eles tentaram quatro métodos sem sucesso. E foi então que Juno teve a ideia pra uma quinta tentativa. E nela, a ideia era transferir a mente de alguns Isos pra corpos mecânicos. E em seguida, pra humanos cobaias. Esse era o plano. Mas eles precisavam testar uma primeira vez antes, né? Ela insistiu muito até que seu esposo Aita aceitou ser o primeiro voluntário. O que na verdade acabou sendo aí o seu pior erro. Depois que a sua mente foi transferida pra máquina e em seguida pra um corpo humano, Aita ficou muito fraco. A sua mente estava se esvaindo, apagando, morrendo. E no desespero daquilo tudo, Aita pediu pra Juno que terminasse com o seu sofrimento e o matasse. Mas antes disso, Juno precisava reverter o seu erro e dar uma nova chance ao marido. Foi então que ela se juntou ao Iso Odin pra roubar o Hidromel de Júpiter. Uma das soluções consideradas mais perigosas pra salvação da raça Iso na Grande Catástrofe. Basicamente, esse lance dela se juntar ao Odin e tal, São os eventos que nós vemos através de uma máscara mitológica nórdica em Assassin's Creed Valhalla. Pode ter passado batido pra alguns, mas no final fica bem claro pra quem acompanha a lore, que aquela e o Tum eram, na verdade, a Juno. E você? Qual é o seu sacrifício? Minha liberdade. Essa transgressão não será perdoada por Sutum e Gunlod. Eles vão me caçar até os confins dos nove reinos. O que eles são pra você? Dividíamos o poder por um tempo. Um trio nobre. Como pai, mãe e a voz sagrada. Seis vezes nós tentamos cegar as presas de Ragnarok. E seis vezes nós falhamos. O Hidromel seria a sétima. Mas eles temiam o mal que isso poderia causar aos humanos. Então eles o trancafiaram e me expulsaram de Utgard. Com seu esforço, você devolveu a mim o que era meu. As cinzas do meu marido. Ele fez o seu sacrifício pelo conhecimento. Adaptando o Hidromel, talvez eu possa desfazer antigas mágoas. Faça o que quiser. Eu já me cansei deste reino maldito. Brilhante. Alívio do meu coração. Amado. Dessa vez eu não vou falhar. Bom, agora com esse líquido poderoso em mãos, Juno conseguiu de alguma forma distribuir o código genético do Aita no fundo genético humano. No pool humano. O resultado disso seria o futuro nascimento de crianças com o mesmo código genético e a mente, a psique do Aita. Meio que uma maneira de fazer com que o seu marido renascesse para a eternidade de tempos em tempos em corpos humanos. Depois disso, ela fez o que Aita pediu e o matou esfaqueando seu coração. Agora vocês sabem, né? Essas crianças que nascem de tempo em tempo com o código e a mente do Aita são o que nós conhecemos como sages ou sábios dentro da franquia. Basicamente, reencarnações do Izo, cientista, inteligente, marido da Juno, Aita. Curiosidade. O Aita aparece em sua forma original na DLC de Assassin's Creed Odyssey. Ali a gente consegue ver não só ele, mas a sua esposa Juno também. E toda a mitologia vista em Odyssey é justificada como experiências desse cientista. Quem ainda não jogou, fica a dica que vale muito a pena, tá? Eu geralmente falo que Odyssey é uma novela mexicana, realmente é a história básica. Mas as DLCs salvam demais o game. Elas são imprescindíveis, na verdade. Se não jogou, joga lá, tá? É importante citar, pessoal, que o Aita não deve ser considerado bom ou mal, tá? Ele é apenas um Izo. E como trocentos outros Izos, a Aita pegou uma certa antipatia pelos humanos num todo. Aliás, humanos foram criados por eles pra servirem de escravos, né? Mas que se rebelaram e se tornaram a raça dominante do planeta, que outra hora era deles. Então, olhando por esse lado, é muito simples entender, né? Algum sábio com antipatia pelos humanos, tá? Isso aí é normal. Imagine que a gente cria uma série de androides, né? E aí esses androides se rebelam e tomam conta do planeta. A nossa raça meio que acaba e os caras se tornam aí os novos topo da cadeia alimentar. Obviamente que se milênios depois você voltasse à vida com a mesma mente de antes, você saberia que você criou essa raça e ficaria emputecido por ver todos eles tão bem, né? Quanto o que vocês já foram outrora. O que nós, né? Humanos já foram outrora. Então, é mais ou menos essa pegada aí, cara. É praticamente normal os Isos não curtirem os humanos, tá? Todavia, nem todas as reencarnações do Aita acabam escolhendo esse caminho. E a gente vai falar mais sobre isso em detalhes pra frente, beleza? Bora seguir. Beleza. Agora que a gente já sabe o que são os sábios e como eles nasceram, né? Bora conhecer alguns dos sábios que já apareceram na franquia. Lembrando, novamente, que o vídeo é todo segmentado e você pode usar os atalhos, né, da descrição pra pular caso você queira. Beleza? Todavia, fica com a gente, vai. Tá da hora. O primeiro deles é o Jack de Molay, é o icônico último líder dos Cavaleiros Templários. Esse cara também era, por incrível que pareça, uma reencarnação do Izo Aita. Jack nasceu em 1244 e ali por volta de 1265 ele foi introduzido aos Templários. Mais tarde, em 1292, ele foi eleito o Grão Mestre e levou os Templários no seu auge. A história desse cara, pessoal, é impressionante e já temos um vídeo sendo feito pra falar tudo sobre ele. Por isso eu não vou dar muitos detalhes do personagem aqui, mas nesse vídeo o que interessa é vocês saberem que ele definitivamente foi um sábio. Acontece, meu, que pouca gente sabe disso porque ele não tinha a marca registrada dos sábios consigo, né? A heterocromia. Eu acho que é assim que fala, né? Heterocromia. Pra quem não tá ligado, todos os sábios da franquia possuem heterocromia. Basicamente é uma variação de coloração. Mais comum a gente ouvir esse termo, né, ao descreverem aí diferentes cores da íris, né, do olho e tal. Mas também pode ser usado, deu uma lida e tal, e pode ser usado como variação de cor também, cabelo, como também da pele. É isso. Por que Jax de Molay não tinha um olho de cada cor? Bom, o que todo mundo acredita, e eu também, é que simplesmente foi um erro da equipe de desenvolvimento mesmo, tá? Nada mais, nada menos. Se explicaram isso na lore de alguma maneira, eu, Calil, desconheço, tá? De tudo que eu pesquisei, a maioria realmente aceita que foi uma falha de deve ali, tá? Não terem colocado o olho dele e tal, com a heterocromia. Thomas Kavanagh Jr. Thomas nasceu em 1652 e, desde pequeno, ele foi atormentado por visões de seres brilhantes de outra época bem distante à sua. A visão mais comum que Thomas via era uma mulher que ele chamava de minha amada, e outras duas pessoas que falavam sobre como evitar uma crise que se aproximava. Agora que vocês já tiveram uma linda introdução no início do vídeo, vocês já sabem de quem a gente tá falando aqui, né? E que crise é essa também. Bom, Thomas, assim como outros sábios, ele tinha, né, esse tipo de visão, porque era, na verdade, a sua própria visão. Uma visão da sua própria vida, né? Já que, sendo ele reencarnação do Aita, isso era normal. Ele se sentia muito diferente das outras pessoas e, por isso, ele acabou resolvendo ir embora, navegar, encontrar seu próprio caminho. Cada dia ele tinha mais e mais visões com experiências estranhas, tais como ouvir vozes até mesmo fora das visões. Chegou nesse nível. Era quase como que viver a experiência que antes só havia em sonhos, saca? Só que agora, ali, em vida real. Putz, cara, imagina que tensão, né? Ele viajou por muitos lugares até encontrar aí um trabalho na Jamaica. Foi lá que ele teve, inclusive, o seu primeiro encontro com o Laureano de Torres. É, galera, o Torres Templário que a gente conhece em Assassin's Creed 4 Black Flag. Logo nesse primeiro encontro, o Thomas notou que alguma coisa ali não estava legal, porque, quando o Torres viu ele, já convidou o Thomas para um jantar, alegando que ele parecia muito um homem que os seus colegas procuravam há muito tempo. Embora ele não tenha dito quem eram esses colegas, a gente sabe bem que eram os Templários, né? Ou seja, os Templários estavam buscando um sábio há muito tempo. Thomas recusou, né? E acabou se escondendo no seu quarto ali, ficou ali e acabou dormindo. Foi então que ele acordou com uma barulheira enorme. Eram sons de batalha, combate e tal. E, do nada, entra no seu quarto um cara que o atinge com um dardo de sono. E foi assim que o assassino Balan, o pai do Althabai, né? Que a gente conhece em Assassin's Creed Black Flag, sequestrou o Thomas e levou o cara para a fortaleza dos assassinos em Tulum. Foi lá que Thomas aprendeu sobre a sua linhagem rara de homens conhecidos como sábios. Ele também descobriu que só os sábios eram capazes de abrir um complexo oculto de nome observatório. E só aí ele entendeu também o porquê das suas visões, né? O porquê daquelas visões de uma vida passada que ele não tinha vivido. Com o passar do tempo, Thomas manifestou aí a vontade de procurar por esse tal observatório. E, de verdade, foi isso que ele fez. No final da sua vida, ele chegou a encontrar o observatório e morreu em 1706, morando ali num complexo próximo desse lugar. Tá, Calil, mas onde que esse Thomas é citado na franquia? Eu não lembro dele. Ele apareceu alguma vez? Galera, ele apareceu e não apareceu. O Thomas passou um bom tempo da sua vida escrevendo detalhes sobre a sua vivência, né? Como sábio. E soltando essas mensagens em garrafas no mar. Ah, pegou, né? Saca aquelas garrafas que o Edward pega por todo o mapa de Black Flag? Tá aí, mano. São as anotações de Thomas Kavanagh. Inclusive, a última dessas garrafas a gente encontra bem pertinho do observatório, em cima do túmulo de Thomas. Ainda em Black Flag, nós temos Bartolomeu Roberts. Ah, esse aqui vocês conhecem, né? Assim como Jack Demolay, Bartolomeu também existiu de verdade e em Assassin's Creed é tido como um sábio. John Roberts nasceu em 1682 e ainda muito jovem, ele se tornou um marinheiro bem experiente. É dito pelos historiadores que ele foi o pirata que mais teve sucesso na era de ouro da pirataria pela quantidade de navio que esse cara tomou e mercadoria que esse cara roubou, velho. Na franquia, a gente sabe que os Templários encontraram Roberts por volta ali de 1715 e levaram o cara pra Havana. Eles estavam, claro, à procura do sábio e acharam o maluco. Nessa época, o mentor dos assassinos era Altabai, que ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo e, mano, rapidamente ele ordenou que um dos seus assassinos fosse até lá e tirasse o sábio das mãos dos Templários. Exatamente como anos atrás o seu pai tinha feito com o Thomas Kavanagh, que a gente falou agora há pouco. Acontece, mano, que o assassino enviado, Duncan Walpole, era, na verdade, um traíra, traidor, safado, a serviço templário. Duncan nunca chegou, né, ao seu destino, porque no meio do caminho ele encontrou um problema. Um problema por nome Edward Kenway. Galera, pra quem não tá ligado, Duncan foi aí o assassino que naufragou lá no comecinho do jogo junto com o Edward e o final, vocês já sabem, né? Edward matou o cara, usurpou o seu nome, traje e se passou por ele até que acabou sendo descoberto pelos Templários. Visto que Duncan não conseguiu cumprir com o seu papel e tal, o Altabai mandou trocentos outros assassinos em busca do nosso querido sábio. Mas não deu certo, quem jogou tá ligado. Inclusive a gente enfrenta esses assassinos, né, quando a gente tá junto aos Templários, levando o Roberts pra um certo lugar e tal. Mas acontece que o Roberts, naquela mesma noite, depois do alvoroço todo e ter sido preso ainda pelos Templários e tal, o cara conseguiu escapar e fugiu pro mar, sumiu. Galera, muita coisa acontece, tá? Então pra ficar bem resumido do resumido aqui, em algum momento específico ali da vida do cara, ele reencontra o Edward Kenway. E os dois entram em um certo acordo. Edward iria libertar a tripulação do Roberts, que nessa situação estavam presos, aprisionados e tal. E o Roberts mostraria pra ele o tal lugar secreto da primeira civilização, conhecido como o Observatório. O Edward cumpriu com o que ele prometeu e beleza, as coisas seguiram, a vida seguiu. O Roberts, nos meses que se seguiram também, o cara conseguiu fazer o seu nome, né, como eu falei. O cara tomou muitos navios e muita grana. Ele era um capitão diferente, tá? Ele não gostava de jogos no navio. Ele exigia que seus homens tivessem aí os equipamentos funcionando e em excelentes condições e encorajava os piratas, né, aqueles que estavam abaixo dele, a viver uma vida intensa, cheia de prazeres e alegria. Se possível, se possível, que morressem antes da velhice, porque era quando estariam fracos e tudo o que conquistaram seria tomado. Abre aspas. Uma vida feliz e uma vida curta. Fecha aspas. É o que esse cara dizia e apregoava. Bom, o final de Roberts, todo mundo que jogou Black Flag sabe muito bem. Ele e o Kanoi se encontraram outras vezes, nessa ocasião em questão, em Long Bay, e juntos eles chegaram ao Observatório. Foi nessa época que a gente vê que o Roberts já possui a mente do Aita bem resolvida. Ao abrir o Observatório, ele comenta algo como... Sujo e Decrépito. Não tanto quanto me lembro, mas já se passaram mais de 80 milênios. Ou seja, já é Aita falando ali. Todavia, é importante comentar, pessoal, que Roberts, mesmo sabendo já de tudo sobre a vida passada dele como Aita e tal, parecia não se importar muito com isso em, pelo menos, a maioria do seu tempo, da sua vida e tal. Ele soube viver muito bem a vida pirata, né? E as suas regalias também. Uma das poucas vezes em que o sábio teve o controle total das duas realidades, das duas mentes coexistindo. Muito foda isso aí, mano. Mas a gente vai falar mais disso aí pra frente. Vamos lá, vamos lá. O Roberts, ele mata, estando ali, né, com o Edward ali em Long Bay, no Observatório, ele acaba matando os seus homens, os caras que estavam acompanhando eles ali, porque ele tinha certeza que esses homens ficariam loucos com o que eles iriam ver. Mas ele acreditava que o Edward seria capaz de entender tudo. E por isso ele permitiu que entrasse com ele. Lá dentro, já, ele falou pro Edward sobre a sua vida passada e mostrou como o Observatório funcionava. Basicamente, colocando um frasco de sangue em um crânio dourado, era possível ver e ouvir em tempo real o que o dono daquele sangue estava falando, ouvindo, vivendo, sabe? Era um artefato muito poderoso. E ambos concordaram que os Templários não poderiam ter aquilo em mãos. A ideia do Roberts era, então, remover o crânio dourado, deixando o aparelho incapacitado de uso. Mas a ideia do Kano é, eita, nós sempre, o Edward e a sua riqueza, né? A ideia dele era totalmente o contrário, né? Era, em parceria com o Roberts, usar essa máquina pra conseguir ainda mais dinheiro. Foi aí que eles se divergiram, né? E a treta come. O caso termina com o Edward sendo entregue por Roberts aos britânicos, mas dois anos depois eles se encontram e Edward finalmente mata o cara. Nos momentos finais, Robert comenta que nasceu muito cedo e que não teve tempo de abrir o portão do templo pra ouvir a sua amada o chamar pelo seu verdadeiro nome outra vez, Aita. Edward, claro, não entende nada, não entende bolhufas do que ele tá falando, né? E o Roberts continua pedindo que o Edward destrua o seu corpo pra que os templários não tenham acesso a ele e acabem, sei lá, de alguma forma conseguindo alguma coisa com isso, né? O Edward, então, atendeu o pedido do cara e jogou ele pro mar. Vocês estão cansados, pessoal? Xiii, rapaz, a gente não chegou nem na metade da conversa ainda. Aproveita que você tá aí todo animado e feliz com o conteúdo e deixa aquele like matador pra ajudar o Liu, combinado? Dá essa força aí que, de verdade, meu, ajuda muito. Compartilha o conteúdo também depois, viu? Se você tá assistindo até aqui, eu já fico muito feliz. É sinal que você tá curtindo, então obrigado. Bom, continuando, nós tivemos aí também John Standish, que a gente conhece no dia moderno de Assassin's Creed Black Flag. Aliás, o seu rosto é o mesmo rosto do Roberts pra fazer aquele paralelo legal no jogo, né? Esse cara era muito parecido com a versão original dele, né? Do Aita, né? Ele era muito parecido com o Iso. Ele praticamente acreditava que era correto mesmo e direito dos Iso conseguir novamente domar a humanidade e fazer com que eles voltassem à servidão. Olha só, talvez ele seja o humano, galera, encarnado do Aita, mas perfeito, digamos assim, tá? No quesito despertar do Iso original. John, ele era um exímio manipulador e foi também capaz de esconder a sua verdadeira personalidade, tanto dos assassinos como também dos templários, manipulando os dois grupos pra conseguir reviver a Juno em sua forma física outra vez. Como especialista em computação, a gente acaba conhecendo ele como o TI da Abstergo logo no comecinho do game e meio que ele vai depois nos guiando durante todo o período que a gente joga o dia moderno pra conseguir o que eu falei agora há pouco, Juno. No final, vocês sabem, isso não dá certo, né? Quem jogou tá ligado que ele morre alvejado pelas seguranças da Abstergo, mas mesmo assim, no momento da morte, ele meio que zoa toda a situação dizendo que ele não iria morrer de verdade, né? Mas que na verdade a sua mente ia novamente pro Grey, né? Meio que um tipo de vida após a morte espiritual tecnológico. Quem acompanha a franquia há um tempo tá ligado aí. E realmente ele tinha razão, porque viria a nascer de novo mais e mais e mais e mais vezes aí. Bom, o próximo é o Mestre Espião. Olha aí. O Mestre Espião, ele foi um sábio que viveu durante a Primeira Guerra Mundial e a gente fica sabendo dele por conta da parte jogável com a Lydia Frye em Assassin's Creed Syndicate. Aquela parte que a gente pira, né? Sonhando que ainda existam assassins na guerra. Tomare, né? Com o Infinity chegando aí, pô, cara, ô Ubisoft, faz aí, mano. É muito bom. Já existe em HQs várias passagens, né? Em guerras e todas foram bem legais. Bom, o que a gente sabe sobre o Mestre Espião é que quando ele já estava, né, adulto nada mais da personalidade pessoal dele estava presente. Ele foi completamente substituído pela mente original, né? Do Ida e tal. E passou a procurar de maneira desesperada a sua amada. Ele estabeleceu um culto na época pra servir a Juno. Olha só pra vocês terem a ideia da pira do cara, né? Em 1916, a assassina britânica Lydia Frye e Wilton Churchill, olha aí, souberam do Mestre Espião e se uniram pra acabar com o cara. Quando ele se viu sem condição de continuar, ele e os seus seguidores acabaram queimando toda e qualquer evidência sobre a existência da Juno. Mas quando ainda faziam isso, né, quando eles estavam ali queimando e tal, a Lydia apareceu e matou todo mundo. François Thomas Germain. Como uma reencarnação do Aita, Germain foi mais um dos sábios que demonstrou desprezo total pela humanidade. Acreditando que os humanos deveriam sim voltar a ser uma raça escrava dos Isos como antigamente. As suas crenças também foram influenciadas pela ideologia daquele primeiro templário que a gente falou, né? O primeiro iso, na verdade, né? O Jax de Molay, né? O que a gente comentou ter sido aí o último grão-mestre dos cavaleiros templários. Germain encontrou o código de Jax de Molay e acreditava ter uma ligação, um compromisso com o mesmo por conta disso. Germain foi extremamente implacável e era disposto a ir muito longe pra conseguir, né, ver concretizadas aí todas as suas ambições. Esse cara era do mal. Durante aí a turbulenta, né, Revolução Francesa, ele mexeu bem os seus pauzinhos pra que milhões de civis em toda a França morressem de fome e ainda outros milhões morressem aí sob o seu reinado de terror. Ele não se importava nem mesmo aí com seus colegas templários e se fosse necessário abandoná-los à própria sorte, ele faria isso de boa. Sacrifícios pra um bem maior, era o que ele dizia. Como um sábio, Germain foi capaz de utilizar os artefatos da primeira civilização tranquilos, sem sofrer nenhum efeito colateral. Ele chegou a empunhar, inclusive, a espada do Éden com facilidade e grande maestria, já que ele era também um exímio e bem treinado espadachim, né? Acessando aí as habilidades da espada com deslocamento físico, criando ilusões, usando ela em combate corpo a corpo, né? O cara era um monstro. Mas, felizmente, em 1794, o assassino Arnaud Dorian deu cabo de sua vida e nunca mais se falou do caboclo, meu. É como eu falei, né? Alguns, né? Alguns sábios, cara, eles são realmente ali a personificação do Aita ali. O cara quer que os humanos, né? Voltem aí a ser escravos e tudo mais. E outros não, né? O próximo caso vai falar sobre isso. Por último, nós temos o não conhecido por uma cacetada de fãs, filho do Desmond, Elijah ou Elias, como você preferir chamar, tá? Sim, pessoal. Se você não sabe, o Desmond teve um filho legítimo, tá? E seu nome é Elijah. E sim, ele é um sábio. Desmond não sabia da existência desse filho e é bem provável que você também não, porque nada disso foi mostrado em jogos. Tudo é canônico, mas posto em HQs. Valeu, pessoal? Infelizmente, a melhor fase do dia moderno, né? Pós-morte do Desmond, foi tudo mostrado em revistinha, cara. E na descrição eu vou deixar pra vocês os links, tá? Pra que vocês possam comprar essas HQs, ler e conhecer tudo isso em detalhes. Bom, o Eli... Vai, o Elias, vai! Ele foi sequestrado e, nesse evento, o sequestrador matou a sua mãe. Ele foi sequestrado pra fazer parte dos Instrumentos da Primeira Vontade, um grupo de adoração a Juno, que estavam trabalhando pra trazer ela de volta à vida. Acontece que, durante o sequestro, eles achavam que o garoto tava dormindo e tal, mas não. Ele ouviu tudo e, de maneira secreta, arquitetou vingança contra aquele grupo. É entendido que, por conta da sua grande concentração de DNA ISO, o Elias conseguiu suprimir a mente do Aita, deixando as suas vontades serem as dominantes, né? A sua própria. Muito parecido com o que a gente vê Eivor fazer ao rejeitar a mente de Odin no final de Assassin's Creed Valhalla. O garoto se mostrou muito sagaz em conseguir enganar os Instrumentos, né? Fingindo aí ser aliado do grupo e só esperando o momento certo pra poder se vingar, cara. Quando conseguiram trazer a Juno de volta à vida, Elias ajudou os assassinos a matar a Juno. E essa, definitivamente, era a batalha que todos os fãs de Assassin's Creed mereciam ter jogado, mas a Ubi meteu na HQ. Bom, com esse feito... Desculpa ficar pesando em cima disso, mas porque eu fico cabreiro e Ubi, putz, mano, põe isso agora no Infinity, né? Pra gente poder jogar. Bom, basicamente, galera, o garoto não só conseguiu vingar sua mãe, como também ele acabou, consequentemente, vingando seu pai. Já que Juno tinha manipulado o Desmond pra se sacrificar e libertá-la da prisão. Por fim, nós temos a maior ironia de todas. Juno, que lutou pra salvar sua pele, como a do marido, né? Trocentas vezes fez com que um dia seu próprio marido a matasse de vez. Mano, que loucura. É sabido que o Elijah, o Elias, ele fugiu, mas a gente não teve mais notícias do cara. Agora, alguns acreditam, né, que assassinos e templários têm o garoto como morto, mas eu não ficaria surpreso se ele aparecesse em algum game lá pra frente. Caso a Ubisoft ainda pense em fazer alguma coisa impactante e interessante pro dia moderno de Infinity. O que eu acho que pode não acontecer. Galera, esses são todos, ou pelo menos, os mais importantes sábios que conhecemos até o momento em que esse vídeo tá sendo gravado em 2022. Agora que vocês todos estão afiados e já sabem tudo sobre os sábios até aqui, bora debater o mais recente pingos nos is que o diretor narrativo Darby McDevitt comentou ainda essa semana de setembro de 2022 na sua conta pessoal no Twitter. Eu vou deixar na descrição, pessoal, o link certinho pra que vocês possam ver na íntegra, tá? Mas, basicamente, mano, o que a gente pensava, né? Antes dessa declaração dele, o que todo mundo tinha como sábio? Pelo menos, né, o que 90% da comunidade pensava. Que o Aita era meio que um manipulador se apossando da mente dos sábios como um parasita se apossa aí do hospedeiro. Eu sempre tive comigo que essa era a realidade que os sábios viviam. Ou seja, você nasce e é uma pessoa normal. Com o passar do tempo, você vai combatendo, né, com uma mente manipuladora que tá ali te conquistando, te dando pitaco, te fazendo CD, até que você fica louco. E no ápice da insanidade, Aita toma o controle. A gente pensava que o Aita era, basicamente, uma entidade separada dos sábios. Mas não é nada disso. A gente tava errado o tempo todo. Embora em Assassin's Creed Valhalla as reencarnações não sejam as do Iso Aita, e sim de outros Iso, né, que encontraram aí outra tecnologia pra seguirem adiante. Aquele lance do Odin na mente da Eivor, né, dando pitacos e convencendo ela das coisas, era a visão que eu e muita gente tinha da então chamada possessão. Mas repito, nada disso. Com um tweet, o Darby destruiu anos de suposições e eu já vou explicar. Isso é legal? O lance, né, do diretor narrativo vir e comentar tal assim? Super legal. Mas eu continuo batendo na tecla que Assassin's Creed deveria ser mais claro, menos complexo, com respostas, né, de perguntas respondidas em jogos. E não nas redes sociais, né. Mas nada, vamos lá, vamos lá. Ao que parece, o motivo, né, pelo qual o Darby se manifestou foi porque muita gente tá entendendo errado, segundo ele, Odin e Eivor em Valhalla. Saca só. Abre aspas. Odin não é uma entidade separada dentro da Eivor. Ele não é um parasita tentando assumir o controle. Simplesmente dramatizamos o atrito entre a sua personalidade humana e a vida anterior e isso que lentamente lhe era revelada. Sempre escrevi os sábios como se fossem pessoas com uma amnésia grave que está lentamente começando a desaparecer. Alguém que um dia começa a se lembrar de que foi outra pessoa por muitos anos. E que outra pessoa pode ser uma pessoa totalmente diferente do que ela é hoje. Olha aí. Isso pra mim torna a história mais humana do que uma simples batalha entre a alma boa e a alma ruim. É mais sobre alguém sendo apresentado a uma maneira diferente de ser e escolhendo se vai abraçar ou se vai rejeitar esse ser. Claro, tomamos liberdades dramáticas ao retratar essa luta anterior. Isso é parte da diversão nesse meio todo. Dramatizamos esse tipo de luta interna desde o primeiro Assassins. Os corredores de morte não são representações literais de um assassino falando com o fantasma do seu alvo. Nada disso. Eles são todos. Tudo aquilo acontece na cabeça dos protagonistas. Fecha aspas. Puta merda. Mano do céu. Isso pegou não só a mim, mas muita gente de surpresa. Eu sei que a gente já imaginava, né? Muitos de vocês também já imaginavam que toda aquela luta da Eivor tava acontecendo na sua cabeça. Mas eu sempre tive comigo que era a mente do Izo Odin lutando com a mente da Eivor pra assumir o controle. E não é bem assim. Aquilo tudo não aconteceu. Tudo o que nós vemos de Odin dando pitaco e lutando com a mente da Eivor. Nada daquilo aconteceu. Tudo é só uma dramatização, uma liberdade que eles tomaram pra deixar a questão mais interessante no jogo. Na verdade, fora a questão de gameplay, fora o jogo e tal. Eivor nunca teve aquelas batalhas mentais ou pitacos que Odin vinha dando o tempo todo. Nada disso. Na verdade, a Eivor, como reencarnação legítima de Odin, ela tava como alguém com Alzheimer que pouco a pouco foi sendo curada. Pouco a pouco ela foi percebendo ser outra pessoa. E então, quando realmente ela percebeu isso, ela teve que decidir ser aquela pessoa antiga ou continuar com sua vida não se importando mais com quem ela já foi um dia. Mano, que espetacular isso. Aquela luta que a gente tem no final, né, onde ela nega Odin, como eu falei pra vocês, ela nunca existiu. Nem mesmo na cabeça dela. Ela negando Odin é simplesmente Eivor pensando em seguir a vida nova que lhe foi dada do que a vida de um Izo que já passou. É Eivor claramente dizendo, ah, ok, tá bom aqui. Precisam da Eivor. Ninguém precisa do Odin. Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Tá tudo bem. Ela, ciente de quem ela é, optou por seguir a vida atual. Cara, sensacional. O que a Fulk fez com o Seagor, né, cortando o braço dele, pessoal, foi nada mais, nada menos que a mesma coisa que você chegar pra uma pessoa com Alzheimer e mostrar pra ela alguma lembrança do passado, algum item que ela gostava, né, fazendo com que ela acabe recordando as memórias da sua interação passada com aquele item. Cortando o braço do Seagor, ela só o fez lembrar que na sua vida real como Izo Tir, um dia ele teve o seu braço removido pelo Lobo Fenrir. Nada mais que uma ajuda pra relembrar. Agora tudo ficou claro. Eu nunca entendi certinho aquela cena, mas agora está mais claro do que nunca. A mesma coisa claramente se aplica aos sábios. E este é o verdadeiro motivo deste vídeo, pessoal. Explicar e mostrar que todos os sábios já nasceram com a mente do Aita ali, viva e ativa. O que acontece com o passar dos anos é que pouco a pouco essas pessoas vão, esses sábios, né, eles vão se lembrando de quem eles eram realmente. A maioria dessas pessoas, quando eles se lembram quem eles eram, eles ficam desesperados e deixam se levar pela vida original e partem a buscar o que Aita mais queria. Ou seja, Juno de volta. Mas existem casos que não foram bem assim. Como nós vimos aí, né, o Elijah, por exemplo, é dito que, como eu mesmo comentei com vocês, é dito que ele foi capaz de manter a sanidade por conta de que dentro dele existe aí uma concentração absurda de DNA ISO. Tanto dos Miles, né, quanto também aí do Aita. E por conta disso ele teve o poder pra manter a sua mente. Agora, com essa declaração do Darby, seria isso mesmo? Eu sou mais crente a entender que, na verdade, o Elijah, simplesmente, assim como a Eivor, não viu a necessidade de buscar o que originalmente queria, o que Aita queria. E que sua vida atual era muito mais importante pro conflito que ele vivia, né, ou, às vezes, mais interessante do que trazer de volta a antiga mulher e dominar a raça humana. As intenções do Aita, né, com a sua mulher, Juno, realmente eram muito fortes. Mas se comparar, no caso do Elijah, vamos comparar. Lembrando que agora nós temos duas mentes, agora nós sabemos, né, que são duas mentes interagindo ali numa só, né. Vamos comparar. A sede de vingança contra aqueles que mataram a sua mãe recentemente, ou trazer a sua amada de volta à vida. Cara, eu, Kalil. Mano, é óbvio pra mim que o Elijah pendeu pra vida atual dele. Pô, pra ele, tá sendo mais impactante, tá sendo mais traumático a perda da mãe. E foi por isso que ele buscou vingança. Por isso que, é, o lado, né, Elijah foi mais forte que o lado Aita. Não porque ele tinha uma concentração e pipipipopopó. Mas isso é minha opinião, tá? Você pode refutar. Não tem problema nenhum. É como eu tô pensando agora, tá? Tá sendo demais pra mim, cara. E eu tô revendo diversos conceitos sobre os sábios que eu tinha, cara. É a mesma coisa, cara. Eu me pus aqui pensando na seguinte situação, cara. Imagina uma pessoa só que sofre um acidente, né. E ao acordar, ela não se lembra mais quem ela foi. Ela não tem referência alguma, ela não tem família nenhuma. Não tem ninguém que possa ajudar a recordar quem ela era. Beleza, ela segue a sua vida a partir daquele ponto. Digamos que essa pessoa se dedique à igreja, se torne um padre. E lá na frente alcança o papado, né. Agora, hein, o cara é um papa, bondoso, caridoso, que ajuda trocentas pessoas, instituições, orienta o mundo católico, mas que nunca soube da sua vida antes do acidente que teve. Pouco a pouco, sua mente começa a voltar, cada dia mais forte, e ele percebe que ele foi um serial killer perigoso que matou muitas pessoas. E agora? O que fazer? Mano, é essa a mente de um sábio, cara. Tipo, você não... Nossa, mano. Ele tem a opção de se entregar às autoridades confessando tudo o que ele fez, ou esquecer aquela vida e continuar fazendo o bom trabalho de papa que ele tá fazendo agora. As memórias agora estão todas disponíveis pra ele. Ele sabe tudo sobre quem ele foi, mas pode muito bem decidir ser a pessoa que se tornou agora ou a pessoa do passado. Eu sei, pessoal, que eu tô usando um exemplo muito fora da caixinha, mas é exatamente como agora nós sabemos que os sábios pensam. É literalmente esse exemplo que eu tô dando pra vocês, tá? Até que porque o próprio Darby comenta, né? Pô, como que Eivor selou Odin e depois a gente tem DLC onde a Eivor tem acesso às memórias do Odin e tal, não sei o quê. É o mesmo exemplo desse padre. Ele tem acesso às informações totais da vida dele agora. E ele pode acessar essas informações quando ele quiser. Porém, ele decidiu continuar sendo o papa bondoso. Entendem? A Eivor, ela continua sendo aquela pessoa que ela quer ser agora tal, mas não é por isso que ela não vai ter acesso às memórias de Odin. Ela tem. Cara, que... Nossa, mano. Como é que tá a cabeça de vocês aí? Comenta aí. Como está a cabeça de vocês? A minha tá em parafuso, cara. Eu tô tão feliz de finalmente entender tantas lacunas que eram fechadas pra mim e tá sendo incrível. Tá sendo incrível. Eu poderia ficar um dia inteiro falando sobre esse assunto, porque agora a minha mente, né, tá mais clara que os próprios sábios, tá ligado? A sua suposta possessão, agora a gente já sabe que é um despertar de memórias. Eu tenho certeza, pessoal, que a gente vai ter novos capítulos sobre esse assunto na franquia, tá? A gente tá em 2022 e Assassin's Creed Mirage foi anunciado. Muitos, assim como eu, já estavam falando sobre aquele Jean ser Loki querendo possuir a mente do Bassin. E embora a diretora narrativa tenha dito publicamente que aquele Jean não é nada do que as pessoas estão especulando e tal, eu estou praticamente certo de uma coisa. Toda e qualquer interação do Bassin com aquele Jean, Assim como o Eivor e o Jean, vai ser tudo dramatização dos diretores. Aquilo, provavelmente, não vai acontecer nada. Nada do que a gente vê de interação com aquele Jean vai ser real, vai estar acontecendo na mente do Bassin. Nós vamos ver a mente do Loki despertando no corpo do Bassin. Cacetada! Eles vão enfiar um monte de firula, né? No meio e tal, e pá, conflitos e pra deixar tudo mais legal. Mas nada mais, nada menos, aparentemente vai ser do que a gente já tá vendo com Valhalla e os sábios antes disso. Por isso é dito que Bassin é uma pessoa atormentada por visões que ele desconhece e tal. Até então eu tava pensando que essas visões eram visões do Jean lá, mas não, cara. Essas visões podem muito bem ser visões de uma vida que ele viveu, ou seja, as visões da sua vida original como Loki. Conforme isso for despertando, Bassin vai ter que escolher o que fazer. Seguir com o seu plano original de aniquilar o Jean, ou ser agora um assassino, né? E abraçar a sua vida atual. O final a gente já sabe, né? Mas ainda assim eu acho que Mirage vai nos apresentar detalhes bem interessantes relacionados a isso aí. Tô vendo já a gente retomar esse assunto quando o jogo sair, meu. Ali mesmo em Valhalla, quando ali sentados pra conversar, né? O Bassin tá falando com o Evo ali algumas coisas. E ele comenta, né? Sobre a sua vida ter sido tomada por um mentor, né? Que acabou com os seus filhos e tal. Isso pode ser algum acontecimento da vida do Bassin que vai acontecer em Mirage? Pode. Mas, cara, é um paralelo perfeito ao que aconteceu na sua vida como Loki. Então a gente não sabe ao certo o que ele tá falando ali. Se ele tá falando da vida real ou da vida do Loki. Mas pode muito bem ser a vida do Izo Loki. Ai, cara, que brabo, mano. E eu falei pra vocês, né, que a gente vai voltar a esse assunto do Mirage. Mas eu acho que a gente vai voltar a esse assunto ainda antes disso, cara. Ainda esse ano a gente vai ter aí o último capítulo, né? A DLC final de Assassin's Creed Valhalla. E a gente já viu no trailer que, mais uma vez, a gente vai ter Eivor trocando ideia com o que provavelmente é Odin ali. De uma forma bem dramática, a la Darby McDevitt. Ou seja, nada real, né? Mas liberdade dos diretores. Vamos ver como que vai ser. O que vai acontecer? O que mais, né, Eivor tem pra tratar com o seu lado Odin? E o que ela vai decidir no final? Aparentemente, a gente tá bem certo, né? Que ela tá decidida em ser Eivor. O que essa DLC nos revela? Não sei. Galera, vocês estão felizes, caras? Olha aí, quase uma hora de vídeo. E eu não me canso, eu não paro de falar, cara. Eu tô o dia inteiro trabalhando nesse vídeo, no roteiro. Agora, terminando de gravar a voz, vou ficar mais não sei quantas horas editando. Mas eu espero que o resultado final tenha sido de gosto de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia, né, do Darby. E quero demais, de verdade, que você comente nesse vídeo o que você acha de tudo, cara. Você já imaginava, né, que existiam duas mentes coexistindo? Que, na verdade, você... Na verdade, não, você... Na verdade, os sábios, né, eram nada mais, nada menos do que uma pessoa com Alzheimer. Era uma mente adormecida que, pouco a pouco, foi acordando. Agora tendo, né, num mesmo lugar, duas realidades. Cara, que foda. Comenta aí, comenta aí tudo. Eu quero saber a sua opinião e debater contigo sobre esse assunto, beleza? Um beijo grande no seu coração. Obrigado pelo carinho, pela força. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você acredita que possa gostar do tema, tá? Isso ajuda demais o crescimento do canal. E desde já, eu agradeço. Valeu, gente. Até a próxima. Fui! Você acabou de assistir um vídeo no canal GamerLiuGames, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo. E para mim que eu não acho que você quer ficar de verdade no canal, você pode dizer sobre tudo. Não é bastante! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.